Olá, queridos! Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha. Eu sou o Saulo Ataíde. Hoje eu venho falar sobre assuntos apocalípticos que estão acontecendo no mundo atual. Agora, antes de eu começar a falar, você que já conhece o meu canal, já deixa o seu like. E você que não conhece, assista esse vídeo até o final e depois você dá o seu like ou dá o seu dislike. Deixe a sua opinião nos comentários para a gente poder interagir a respeito deste assunto. Bem, queridos, ano de 2019, no mês de dezembro, aconteceu um eclipse solar. E eu disse que aguarde que alguma coisa iria acontecer na Terra em 2020. Não sei quem é que está lembrado. Você que acompanha meu canal há bastante tempo está lembrado que eu falei isso. Toda vez que acontece um sinal no céu, pode ter certeza que vai acontecer alguma catástrofe, alguma tragédia na Terra. Bem, entramos em 2020 com o incêndio da Amazônia, com esses ischames de gafanhotos rodando o mundo, com pandemias, terremotos, que é o assunto que eu vou falar hoje aqui. O ano de 2020 está sendo sem igual. E o irmão Saulo fala isso não porque ele é guru, nem profeta. É porque a Bíblia está dizendo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 14, diz que todo sinal que acontece no céu marca um tempo determinado para acontecer algo na Terra. E o irmão Saulo sabe disso porque lê a palavra. É a palavra que é a bússola do mundo. É a palavra que leva a Deus. Eu parei para analisar no ano de 2017. Foi o ano que aconteceu mais sinal no céu. Toda vez que acontecia um sinal no céu, acontecia uma catástrofe na Terra. Ficou nítido. E dali eu terei a conclusão. Toda vez que acontece um sinal no céu, no sol, na lua, nas estrelas, pode ter certeza. Daqui a uns meses acontece terremoto, alguma tragédia na Terra. Bem, queridos, eu gostaria de falar sobre o terremoto no México. Uma vez o Senhor Jesus afirmou Olha que palavra poderosa do Senhor Jesus. Se o povo parar de clamar, até as pedras clamariam. Jesus afirmou isso. Vamos analisar um pouquinho sobre esta passagem da Bíblia, Aonde Jesus afirma isso? Se o povo parar de clamar, as pedras clamam. Jesus também afirma que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Os homens se tornarão amantes de si mesmos. É o que está acontecendo. Os homens pararam de clamar. Por isso que está acontecendo tudo isso na Terra. As pedras estão clamando porque os homens pararam de clamar. Porque o amor de muitos se esfriou. Porque os homens se tornaram amantes de si mesmos. Hoje pararam de clamar a Deus para estar em 24 horas em celular, em Facebook, em WhatsApp, em YouTube, em internet. Pararam de adorar ao Senhor para estar em internet. Trocaram o Senhor pela fama. Trocaram o Senhor para ser ídolo do mundo. Por isso que as pedras estão clamando. Todo mundo agora está de olho na nuvem de gafanhoto. No terremoto do México. No eclipse solar. Muitas pessoas já estão se tocando. Rapazes, estamos no fim do mundo. É exatamente isso que o Senhor quer que você pense. Todos os sinais que estão acontecendo é para te alertar. É para te levar a esse pensamento mesmo de fim de mundo. O Senhor permite que aconteça a tragédia para você se tocar que estamos no fim do mundo. Que estamos à beira do apocalipse. E o engraçado é que ainda tem gente que ainda não se toca. Ainda fica perdido nesse mundo. Ainda fica perdido. Mas Deus me traz aqui através desse vídeo para te dizer Jesus está voltando. Te prepara. Ele está permitindo esses sinais todinho para te dizer Eu estou voltando. Te prepara. Te prepara. O povo do México foi pego de surpresa pelo terremoto. É assim que vai ser o arrebatamento. Vai ser de surpresa. Você está preparado para o arrebatamento? Você está preparado para a volta de Jesus? Te prepara. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar os meus caminhos e a minha face de verdadeiramente de todo o coração eles me acharão e eu sararei a sua terra. Por que Deus não está sarando a terra? Porque o povo não está buscando a Ele. É só por causa disso. Porque o povo não está buscando a Ele. Bem queridos estamos também numa semana de rendição de arrependimento aonde o anjo da morte está solto por causa dessa pandemia aonde as pragas de gafanhotos estão rondando perceba lá em Êxodo que quando Moisés vai libertar o povo do Egito vem a praga de gafanhotos e depois a praga da morte e depois o povo sai do Egito estamos nessa passagem de sair desse Egito de sair do mundo rumo à terra de Canaã estamos na semana de rendição tudo está acontecendo anunciando a volta de Jesus então eu convido a você para pensar, repensar, repensar e analisar e se arrepender dos seus pecados porque Jesus está voltando bem meus amados este só foi um simples comentário do irmão Saulo eu não posso postar aqui o que aconteceu no México senão meu canal pode ser banido certo? mas eu estou chegando aqui para pregar e dizer que Jesus está voltando se preparem amém? este foi o vídeo de hoje se você gostou do vídeo dê o seu like se inscreva-se no meu canal ative as notificações para receber todas as publicações e que Deus abençoe a sua vida amém, amados irmãos só vim dizer que Jesus está voltando glória a Deus paz Jesus está voltando 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 Jesus Cristo está voltando Jesus Cristo, nosso pai, nosso rei, está voltando Jesus está voltando Jesus está voltando Jesus está voltando Jesus Cristo está voltando Jesus 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 está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Gente querida, Jesus Cristo está voltando.